Até agora já foram realizadas 50 audiências de conciliação. As denúncias chegam ao PROCON e depois são feitas tentativas de acordos. No entanto, quando não há uma conclusão, é oferecido ao empresário um acordo de ajustamento de conduta. E portanto, além da função de fiscalizar as relações de consumo aqui no nosso município, nós precisamos ter essa sensibilidade que os nossos fornecedores, muitas vezes locais aqui, eles passam por dificuldade, mas tem interesse em poder estar resolvendo situações de processos administrativos que estão tramitando aqui no nosso órgão de defesa do consumidor. É que as multas aplicadas, quando pagas, são direcionadas ao fundo municipal do PROCON e só pode ser usada para compra de equipamentos e outros benefícios da defesa do consumidor. Hoje, o PROCON tem pouco mais de um milhão de reais em caixa. Por isso, o PROCON adotou esse novo método para reverter as multas a entidades de um Moarama. O consumidor, ao tentar solucionar o seu problema, ele inicialmente nos procura aqui para fazer uma intermediação, que é realizada através dos nossos atendentes ali no guichê, com um contato telefônico. E posteriormente a isso não é resolvido, é possibilitado ao empresário, ao fornecedor, apresentar as suas razões escritas. Passada a primeira fase, segunda fase, e ainda não resolveu, designamos uma audiência de conciliação para poder chegar a mais uma tratativa, uma tentativa de solução. Não havendo essa solução administrativa, nós aqui aconselhamos o consumidor buscar o poder judiciário e, paralelamente, nós instauramos um procedimento, um processo administrativo aqui para apurar a infração ao CDC e que pode ocasionar, inclusive, a aplicação de multa ao fornecedor. Algumas, inclusive, já foram realizadas e duas instituições foram contempladas com benefício. A ideia foi nós propormos termos de ajustamento de conduta de fornecedores com procedimentos em vigência que têm interesse em aderir, atender uma entidade aqui do nosso município, assistencial, ou uma demanda de uma instituição das forças de segurança também, poder estar contribuindo diretamente com a comunidade. E o PROCON, ao invés de aplicar uma multa de um processo administrativo que poderia ser fixado em valores altos, 20, 30, 40, 50 mil reais, o fornecedor local pode estar ajudando, por exemplo, uma demanda apresentada para uma instituição aqui da nossa cidade. Já conseguimos já entregar aqui um bebedouro industrial para o Corpo de Bombeiros de Moarama, cerca de duas semanas atrás. Na última semana também entregamos aqui um bebedouro para a Associação Humoramense de Kickbox, isso através do firmamento de um TAC também. E são várias outras situações que estamos aqui apresentando aos fornecedores que têm interesse em aderir a esse programa, a esse multirão. Há ainda cerca de 100 processos ativos de conciliação e cinco já aceitaram o acordo, faltando apenas agendar a data de entrega e escolher qual instituição será beneficiada. Música